O Tribunal de Justiça alterou o ICMS para municípios do Piauí e a capital deve perder 4 milhões de reais a cada mês. Fala o procurador do município. Em abril desse ano, o Tribunal de Contas fixou de forma definitiva os percentuais de ICMS de cada município. O município de Teresina, em junho, apresentou um recurso perante o Tribunal de Justiça do Estado e conseguimos um provimento judicial favorável que aumentou o índice do município. E, há mais ou menos 10 dias, alguns municípios do interior do Estado apresentaram a suspensão de segurança perante o STJ e conseguiram uma decisão judicial favorável a eles, determinando que fosse retornado o índice anterior. Então, vai aumentar o percentual de alguns municípios do interior do Estado e reduzir o recurso repassado a capital e alguns outros municípios de maior porte do Estado. E o que foi que a Procuradoria fez para reverter essa situação? Hoje, houve uma sessão do Tribunal de Contas, onde o Tribunal de Contas determinou que fosse implementada essa decisão do STJ e o município vai apresentar as informações para o Tribunal de Contas e também estamos apresentando o recurso perante o próprio STJ para reverter a decisão proferida pela ministra-presidente da Corte. Então, vamos lá. É uma questão antiga. Partilha do ICMS dentro do Piauí, entre os municípios. O STJ envolve municípios menores e os grandes. E aí, havia um ganho de causa do TJ para os grandes municípios, incluindo Terezina, mas os pequenos recorreram ao STJ, que deu ganho de causa a esses. E aí, agora, o Tribunal de Contas do Estado chamou as prefeituras, a de Terezina inclusive, dizia, olha, está aqui a decisão, vai ser cumprida. Ainda não chegou o documento oficial, segundo o procurador, chega amanhã. E aí, a partir de segunda-feira, já entra a regulação nova e os cálculos do município é que se perca em torno de 4 milhões de reais mês com essa alteração. E aí, Ananias, é uma reversão, claro, vai pedir para reverter, mas é até lá, quer dizer, é incerto, é incerta a possibilidade de reversão e é um baque, além do que já havia sido dado com o ICMS e com o Fundo de Participação. Sem dúvida, mais um, olha, a prefeitura tem que estar muito atenta e tem uma equipe experiente para isso, é comandada pelo secretário Admilson Lustosa para fazer com que as obrigações, sobretudo as essenciais, pagamento de folha, pagamento de fornecedores, não sejam comprometidas por essa sequência de notícias ruins vindo de repasses de recursos para a prefeitura. É claro que a Procuradoria vai buscar esta reversão, mas como você frisou, Amadeu, não é certeza que volte a receber esse recurso, então tem que trabalhar com o que tem. Então precisa fazer cortes e ajustes na máquina para que mantenha-se equilibrado a questão fiscal. A gente viu, inclusive, o próprio governo do Estado também tomando medidas duras, como cortes de salários de comissionados, de secretários do governo. E isso cortando na própria pele, para poder manter o equilíbrio fiscal. A prefeitura de Terezinha deve seguir no mesmo caminho também. E lembrando que foi uma decisão da presidente, Maria Tereza Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, é uma decisão liminar. Agora, ela desfazer uma decisão liminar é um negócio muito complicado de ser feito. E mais, ir para o pleno, muito improvável e a perder de vista, não é, Cíntia? É, e essa é uma questão que é pontual para nós nesse momento, em relação à Terezinha, mas tem muitos estados e muitos municípios que estão vivendo uma situação semelhante, inclusive a própria Conferência Nacional, Confederação Nacional dos Municípios, tem trabalhado fortemente para tentar reverter isso, mudando os estados do censo, né, toda aquela questão em relação à redução anterior do fundo de participação, né? E no caso específico de Terezinha, é muito ruim para a cidade. E a Terezinha, Parnaíba, Picos, esses municípios maiores, todos vão perder um pedaço. Não é tão grande quanto o de Terezinha, mas todos perdem. Eu queria explicar, porque qual é a origem dessa redução na receita da Prefeitura de Terezinha? É uma lei estadual que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que muito se diz nos bastidores que foi gestada nos gabinetes ali da PPM, na antiga gestão lá do prefeito Paulo César, lá de Francinópolis. E aí, nessas alterações que a lei promoveu, o Terezinha teve rebaixado as suas notas qualificativas para a distribuição do ICMS na área da educação e da saúde. Terezinha, que é um polo de saúde importante e que tem uma rede de atendimento muito maior do que outras cidades pelo interior do Piauí, cidades que têm apenas uma UBS, têm apenas um posto de saúde simples e, mesmo assim, Terezinha acabou perdendo, fora a rede de educação aqui da capital. Então, eu lembro que, na época, o prefeito Doutor Pessoa tentou fazer essa articulação com a então governadora Regina Souza, não foi muito para frente. Depois veio o processo eleitoral, o ano de 2022 ficou praticamente impossível fazer essa rediscussão do texto e, na época, o Estado acusou a Prefeitura de não participar dos debates sobre essa matéria, de ter chegado muito atrás nesse debate. Então, foi uma série de atropelos que agora a gente já chega numa situação irreversível porque está no Supremo, né? Quase irreversível, está no Superior Tribunal de Justiça. Porque qual seria o melhor caminho? Se a Prefeitura tivesse conseguido esse diálogo com o Governo do Estado para a rediscussão da matéria no Legislativo Estadual. Mas deixa eu introduzir o Ari no tema. Mas os deputados, o cara é deputado, ele tem 20, 30 prefeitos de 06... Falta de articulação política, né? Falta de articulação política, né? Falta de articulação política, né? Deixa eu lhe dizer aqui, o deputado, eu sou deputado, ele tem 30 prefeitos de 06. Ele vai esquecer esses 30 dele para votar a favor de Teresina? É nunca! Olha, os deputados estaduais, os 30 deputados estaduais votaram de olho no eleitorado dos pequenos municípios. Ora mais! Porque para você, ouvinte telespectador, para que você entenda, enquanto Teresina e outras grandes cidades perdem, os pequenos municípios ganham muito mais. O que a Assembleia fez foi o seguinte, no ano passado. Ela pegou o bolo e redividiu, tirou um pedaço de Teresina e repassou para os pequenos municípios. De Teresina, de Parnaíba, de Pinto... Mas não deixa de ser uma falta de habilidade política para a direção, né? Só para concluir, Pauliana, senão eu perco o raciocínio, porque eu sou meio tic-teca aqui. Então, só para concluir, ao retirar esses recursos da capital e repassar para as pequenas cidades, esses deputados se reforçam eleitoralmente nesses pequenos municípios, onde eles têm deputados, gente, que não se elege com voto de Teresina, não. É voto desses pequenos municípios. Agora, justiça seja feita. Precisamos fazer esse resgate. Robert Rios. O então secretário municipal de Finanças veio a este programa, Robert Rios Magalhães, e sentado nessa cadeira aí, onde o Ananias está, disse o seguinte, a partir do próximo ano, vocês vão ver a dificuldade que Teresina terá. O cálculo... Caiu o áudio do Ari. O cálculo dele no ano passado... Voltou. O cálculo do Robert Rios no ano passado era de uma perda de 10 milhões. Ou seja, essa perda é até menor do que ele avaliou que seria, de 10 milhões. Mas ele estava certo. A lei não foi revista, não foi enviado um novo projeto para a Assembleia. Enquanto não houver essa mudança, e se a Procuradoria não reverter nos tribunais superiores, vai ficar inviável a gestão da capital. E nós vamos para o mesmo problema, porque quem tem poder de pressionar, não é pressionar, minha gente, mas de pedir... Articular, articular. É articulação política. Pedir para a presidente lá que deu a liminar. São os senadores e deputados federais. Da mesma forma, a eles interessa muito mais os 200 municípios, 06, do que a capital. É isso. A real é essa. Vamos seguir? Vamos seguir. A gente, seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstico, que é a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos autotecnologia.